Pessoal, e um fotógrafo que vive no complexo de favelas da Serra, região centro-sul de BH, acabou virando um influenciador digital por causa do talento. Esse moço Rafael Freire registra a vida do humor e mostra lá nas redes sociais a beleza de pessoas comuns. Com um olhar delicado, ele faz fotos potentes e cheias de representatividade. É o Favela SEA que a gente vê agora. Favela SEA, empreendedorismo que transforma vidas. Quando a gente fala de influenciador digital, muita gente já logo pensa naqueles perfis que mostram viagens ao redor do planeta, pratos caríssimos, carrões e muita ostentação. Mas a periferia também está ondas as redes sociais e contam com perfis que somam milhares de seguidores. Hoje o Favela SEA está aqui no Serrão e vai mostrar a história de um fotógrafo que, por meio do olhar, tem transformado a realidade dessa comunidade. Bora lá falar com ele? Uma boa ideia e um smartphone na mão transformaram o Rafael em um exemplo na favela. Aos 30 anos, já fez capa de disco do MC Pose do Rodo na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E do MC Saci, em casa mesmo, no aglomerado da Serra, região centro-sul de BH. Hoje tem baile, Serrão em top, safial. Se hoje o perfil dele está cheio de fotos de famosos, foi graças ao talento de mostrar o cotidiano de gente comum que vive no morro. E a trajetória do Rafael começou de um jeito curioso, depois de uma desilusão amorosa. Nossa, eu recebi um toco, né, de uma garota. E eu precisava ali, de alguma forma, como é que eu vou te dizer, encontrar a autoestima em mim novamente. E aí fiz umas fotos de autorretrato e postei lá no Orkut na época. Nossa, isso já tem bastante tempo. Bastante tempo. Postei no Orkut e a galera gostou. Nossa, você é modelo? Você é fotógrafo? A primeira máquina profissional foi um presente. Uma amiga abriu mão do dinheiro que vinha juntando para o casamento para investir no sonho dele. Na época era muito difícil. Minha mãe solo cuidando de quatro meninos. Então, não era fácil. Então, a fotografia ali, a Lóris foi a primeira pessoa a acreditar, né, aquela amiga minha. Foi a primeira pessoa a acreditar no meu sonho. Que ela falou, Rafa, eu tenho um dinheiro aqui do meu casamento e eu vou tirar desse dinheiro para comprar a máquina para você. De foto em foto, Rafael foi convidado para participar de um projeto social. Dava aula de fotografia em uma escola no aglomerado. Em 2014, uma guerra entre gangues rivais parou a comunidade. Os grupos de traficantes armados disputam pontos de venda de drogas e a guerra teria se intensificado desde a semana passada. Rafael encarou o cenário melancólico como fonte de inspiração artística. O fotógrafo decidiu registrar imagens dos becos vazios. Estava tão perigoso que ninguém estava saindo, as escolas pararam, o comércio fecharam. Aí eu, sou doido também com fotografia, decidi sair para fotografar a favela vazia. Eu falei, poxa, agora é a chance de fotografar a favela vazia. Porque eu gostaria de levar para a escola para saber o olhar que a criança tem para a comunidade onde ela mora. E foi a poesia de uma aluna de 9 anos que mudou a rota do fotógrafo. De noite eu posso ver, com a vista mais bela quero aprender. Conheci tanto de gente da serra. Quero uma linda flor amarela, mas que pena não acho na favela. A partir disso eu comecei a circular a serra. Eu falei, quero achar essa flor para provar para ela que tinha flor. A flor? Não achei flor. Então comecei a pesquisar mais a fundo, sabe, o que é favela. Aí descubro que favela veio da origem favelera, né, que é o nome de uma flor também. Aí falei, poxa, eu vou plantar flores para representar o que essa criança gostaria. Porque a ideia da flor também tem a ver com a favela, né, florescer. E conseguiu a florzinha amarela que ela queria. E conseguiu a florzinha. Me conta uma coisa, essa flor, você conseguiu ela ali no Parque das Mangabeiras e aí você disseminou aqui pelo morro. É, disseminei, plantei e deixei. E depois voltei com o tempo para fotografar com as crianças e vi aquele tanto de flor florida. Aí ela falou, olha professor, as flores que você plantou, aí estava todo florido, assim, foi bem legal. O olhar, assim, da gente chegou a brilhar. Aí eu vi que o projeto, com a fotografia, não tinha só a ver, só com plantar flores. Mas a semente que a gente somos flores, né, a gente florir. As flores viraram uma paixão, elemento presente em diversos trabalhos do Rafael. E o ainda menino passou a ser conhecido no Serrão. A comunidade dela começou a me abraçar. Poxa, o menino Freire, a galera me chamava de menino Freire por conta das poesias, né. O menino ali, num corpo de homem, fazendo poesias com fotografia. Para o Rafael, as flores representam resistência. Quando eu criei o projeto, eu coloquei um nome, né, que chama Favela, a flor que se aglomera. É esse símbolo da sua camisa? Esse é o símbolo da camisa. É que a planta, ela passa por um processo de germinação, né. Mas antes dela florescer, ela se enraizou. É assim que muita gente na comunidade também acontece, né. A gente passa por muitas porradas, vários processos. Mas você nunca vai ver o pobre lá triste. Tá cheio de conta babagar, mas a gente tá fazendo churrasco. E essa ideia também de florescer, né. A favela, ela floresce aí. Mesmo com tantas lutas, tantas barreiras, né, que a gente resiste. E nessa história de retratar gente do aglomerado, Rafael fez este clique do Jonathan, que é dançarino profissional de funk. E foi exatamente nesse pedaço aqui, desse beco, que é o beco da passarela, que o Rafa fez a foto que te tirou a visibilidade somente do serra e levou pro mundo, né. É, exatamente. Como é que foi o processo de criação dessa imagem? Nossa, essa imagem foi muito legal, porque ninguém via o bailarino de favela como um bailarino clássico. Eu falei, poxa, eu quero fazer uma coisa bem conceito, você topa? Aí o bailarino topou. E a gente tirou essa foto. E o mais legal que eu filmei esse processo, que foi um clique, somente um clique, né. Aí, bombou. Tenta se abraçar primeiro, basta primeiro, o máximo que você consegue. Isso. Aí, dá esse pulo, isso. Isso aí mesmo. Podinho. Credo. Muito doido. Olha isso aqui, mano. A imagem rapidamente viralizou. O que veio depois dessa foto? Nossa, acredito que eu ganhei ali uns 20 mil seguidores ali, pra mais, assim. Trouxe bastante visibilidade pra mim, pra comunidade negra, porque na época eu era um dos únicos fotógrafos que fazia foto dentro da comunidade, dentro das favelas. Então, trouxe uma visibilidade pro Serrão também, né, que, poxa, saiu o nome lá, Rafael Fredo, aglomerado da Serra. Esse pertencimento é evidente. O Rafael conhece todo mundo por aqui. Processo de criação. Você vê uma pessoa aleatória na rua e você pensa, eu vou fotografar. Sim, ó. Ali, ó, aquela ali, olhando lá, ó. Vamos fotografar ela lá? Ai, vem cá, vamos fotografar, vamos lá, vamos lá. Ô, neném, vai ser minha modelo agora. Até a foto do aplicativo de mensagens da dona neném é obra do Rafael. A gente fez uma produção legal. E as produções, elas acontecem tipo assim, por exemplo, ó. Eu vi esse paninho aqui, ó, da neném, e daria pra fazer uma foto muito linda. Muito linda. Vamos fazer uma rapidinho? Só pra mostrar? Você me ajuda? Vai ser minha assistente. Pode olhar aqui pra mim aqui, abaixa o rosto um pouquinho. Isso. Mais um. Nossa, ficou linda. Uau! Olha isso. Eu acredito que o diferencial é isso, é pegar qualquer coisa, assim, que a gente tá e transformar e fazer com que, às vezes, uma coisa que tá no lixo vira arte. Os dois filhos mais velhos da dona neném são formados em engenharia. Pensa numa mãe coruja. E aí eu tenho orgulho de falar, todo mundo saiu daqui do cafezal. Demora aqui a quantos anos? 46 anos. Desde quando não tinha nem asfalto aqui, né? Não, isso aqui era pra barra. E como é que é ter um fotógrafo profissional dessa qualidade? Nossa, orgulho também, pra comunidade toda. Com quase 150 mil seguidores em uma rede social, o Rafael pode até não saber, mas é um influenciador nato. São porta-vozes, né? Eles são aqueles representantes que levam o que acontece na favela pro mundo, mostrando o potencial que existe lá. E as outras pessoas começam a se identificar com isso, né? Poxa, se tem aqui um morador, no mesmo contexto que eu, que tem orgulho de estar aqui, que tá desenvolvendo um trabalho legal, que tá mostrando pro mundo, mostrando o potencial que a gente tem aqui, eu também posso. Então dá aquela sensação de pertencimento, de estamos juntos, somos uma comunidade, um fortalece o outro. Eu não sei te dizer se eu sou um influenciador, sabe? Mas eu acredito que tem muita gente que se inspira de alguma forma no meu trabalho. Eu fico muito feliz em ver que eu tô conseguindo fazer com que a pessoa se enxergue ali, que ela é bonita, entendeu? Não exige pessoas, ela é bonita. Ah, mas eu moro em comunidade, tem como eu ser modelo? Você pode ser modelo, qualquer pessoa pode ser modelo. Mas eu não falo desse modelo de ser passarela, esse modelo só de foto, é um modelo de pessoa, de ser humano. Com tantos modelos em perspectiva, o sucesso não tirou o Rafael da favela. Por que fotografar aqui na comunidade? É por conta disso. Fotografar na comunidade é isso, é a alegria, sabe? E eu queria fotografar algo diferente, algo que se parecesse comigo. Isso aí parece comigo. Na semana que vem você vai conhecer uma galera que agita a favela com esporte, incentiva a vida saudável e ainda gera renda. Não perca!